Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra mencionar uma conta nos stories do Instagram sem ficar aparecendo o nome da pessoa nos seus stories, beleza? Então isso vai ser importante caso você queira marcar alguém e queira que aquela pessoa receba a notificação pra ela visualizar o seu story, mas não quer que a conta dela fique aparecendo no seu story pros seus outros seguidores ficarem vendo. Então eu tô aqui com duas contas no Instagram, beleza? Uma seguindo a outra e eu vou postar um story em uma delas e vou marcar outra conta pra vocês verem que chega a notificação. Então eu vou abrir essa conta do Instagram aqui, eu vou dar um toque ali em cima pra tá iniciando a criação de um novo story. Aí agora eu vou simplesmente selecionar uma mídia aqui da minha galeria, eu vou escolher essa foto por exemplo, e você pode marcar pessoas de duas formas. A primeira é apertando ali em cima naquele A maiúsculo e A minúsculo. Aí você vai colocar o arroba e agora você vai começar a digitar as iniciais da conta que você quer marcar. Eu vou colocar aqui a minha conta secundária. Aí no momento que você for digitando você pode ver logo mais abaixo que o Instagram já vai filtrando pra algumas contas com aquelas letras que você digitou. Então se aparecer a conta que você quer marcar você dá um toque em cima que o Instagram vai terminar de autocompletar aquela conta, beleza? Então essa é uma forma de você tá marcando pessoas, mas você também pode apertar ali em cima naquela figurinha. E você aperta direto ali naquela figurinha de menção. Dessa forma você vai precisar somente digitar o nome da pessoa, você não precisa colocar o arroba. E da mesma forma, conforme você vai digitando, o Instagram vai filtrando ali embaixo pras contas das letras, beleza? Que você vai digitando. Então eu vou marcar essa conta aqui, que é a minha conta secundária. E agora pra gente ocultar o nome da pessoa no Stories, você vai simplesmente redimensionar pra ficar mais fácil de mover. E você vai mover fora da área de visibilidade do seu Story. Cuidado pra não arrastar pra lixeira, senão você vai excluir o nome da pessoa. Você simplesmente arrasta pra baixo de forma que a lixeira não capture aquele nome, beleza? Você passa da lixeira, coloca mais embaixo e tá feito. Agora no momento que você postar aquele Story, eu vou apertar aqui pra publicar. Vocês podem ver que não tá nenhum nome visível aqui no Story, mas no momento que eu publicar ele, a outra conta vai receber a notificação de que foi marcada. Então eu vou abrir a minha segunda conta aqui. Vocês podem ver que chegou já uma notificação. Ela vai aparecer na área do Direct. Então como vocês podem ver, tá aparecendo uma notificaçãozinha ali em cima na área do Direct. Eu vou dar um toque pra visualizar. E aqui ele fala que tal conta mencionou você em um Story. Então quando a pessoa receber essa notificação, ela vai dar um toque pra visualizar o seu Story. E não vai aparecer o nome dela aqui no seu Story, beleza? Então você marcou oculto aquela pessoa no seu Story. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço!